Fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo mano se você for novo chegou agora já se inscreve no canal ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo que lançar galera tô trazendo mais um vídeo aqui de picape é para falar sobre a nova atualização que tá para sair aí nos próximos dias ou meses né ainda não sabemos ainda é porque o Jado soltou mais um informar umas informações lá no VK dele né e eu vim trazer para vocês aqui é para vocês ficar por dentro é do que vai rolar né das coisas novas que vão chegar para o jogo né e bom como vocês estão vendo aí é essa imagem ele colocou lá no VK é a gente pode ver aí que tá aparecendo a casa essa daí a nova casa do personagem rapaziada não vai ser mais aquela é e essa casa aqui vai ser completa né ele disse que vai ter um banheiro então é se vai ter banheiro vai ter novas funções né não sei qual vai ser mas deve ter algumas novas funções de sei lá tomar banho essas coisas coisa que não tinha ainda é mas ele pode estar incluído aí também é vai ter sala eu não sei para que vai servir a sala né vai ter alguma coisa específica é sei lá e tem a cozinha né que você pode eu acho que só para botar os mantimentos e e comer beber né e o quarto né do do personagem que é para dormir né que é só acho que é só para isso que vai servir e mano como a gente tá vendo aqui a casa tá bem parecida com o trailer né que não é uma casa do Mombazu né do personagem lá do Mombazu para quem assiste aí a série do gueta lá de Mombazu a gente vê que é ele tem um um trailer meio assim parecido né e e e e essa daqui não um trailer é uma casa né mas já é é um pouco parecido aí pelo formato né pelo jeito aí de ter essa escadinha de subir e tal mas coisa nova aí para o jogo e também o que a gente pode ver de novo aqui no cantinho direito aqui ó vocês estão vendo aqui essa volta parece que vai ser a nova garagem é como é como não vai ser mais como era né que a garagem era colada na casa era na casa né então parece que a casa a garagem vai ficar do lado então vai ele disse que tá testando ainda tu vai fazer desse jeito ou não e mais para frente ele deve mostrar mais algumas formações da garagem como vai ficar mas por enquanto dá para ver um pouquinho ali né é ela vai ser um madeira né garagem de madeira e também tá bem parecida com o Mombazu né que a garagem lá do jogo ela é do lado da casa e não na casa né junto e eu acho que ele tá se baseando bastante e é legal de se basear lá mano porque tem bastante coisa legal no Mombazu é coisa que não temos no mais mercado ele tem algumas funções lá que o Mombazu trouxe né porque para quem não sabe o Mombazu ele é bem baseado no Mombazu mas tem várias mecânicas novas porque é um jogo mais novo né e eu acho assim que o o Mombazu o picape mano tá se transformando mais um Mombazu do que um um falato do que um o Mismercar né a grande diferença mesmo é porque o Mismercar no Mismercar você utiliza muito as paradas de mecânica você troca peça fazer essas coisas e o carro estraga né e no Mombazu não você monta o carro mas ele não estraga né então tem essas pequenas diferenças aí que a gente pode estar vendo nos jogos né mas cara tá ficando bem interessante ele tá adicionando aos poucos coisas novas aí é e sempre que ele lançar aí que tiver post novos né vídeo alguma coisa que eles saltar por lá vou estar trazendo para vocês para manter vocês informados beleza então é isso rapaziada esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aí vídeo curto né mas pelo menos tem vídeo aí é com algumas informações beleza então tamo junto até o próximo vídeo foi e aí